Informação e conhecimento nunca são demais. Prova disso é que os nerds saíram de trás dos computadores, tem séries de TV e até literatura própria. Na dica de aplicativo de hoje você vai conhecer o Jovem Nerd. Olá pessoal, a nossa dica de hoje é para você que acha que o mundo nerd, o mundo geek não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Primeiro está redondamente enganado e segundo está na hora de buscar informações sobre isso, que está transformando aí o mundo nas mais variadas áreas. E a dica é o aplicativo do Jovem Nerd. O Jovem Nerd é uma dupla de nerds, o Alexandre Ottoni e o Dave Pazos, que tem um canal no YouTube, eles tem também o aplicativo que eu vou mostrar para vocês, onde tem vários podcasts, tem vídeos também e notícias do mundo nerd para você se manter atualizado sobre os grandes avanços da tecnologia e as transformações que ela traz para a nossa vida. Então a minha dica é o Jovem Nerd, um aplicativo muito legal para você se informar sobre assuntos da atualidade. E aí